O que vai ser? O primeiro é Alimente a Sama Vol. 5 de Valpassos e Saulo pela Lampião Games Estúdios. Alimente a Sama Vol. 5 está no ar. Jorge Valpassos e Saulo Daniel se uniram para publicar três jogos macios. Parceria Heróica, sobre a parceria entre o herói experiente e seu parceiro ou sabe-click. Doces Mercadores, sobre comerciantes e um cenário típico de fantasia. E Parceiro Noir, um hack de parceria heróica, sobre investigações e um cenário no ir. Com isso, jogos acessando o site do projeto que vai estar aqui no link da descrição. Raga, você gostaria de ser um parceiro ou seja da equipe de qual herói? Hum, cara, apesar das crises e das violências, eu gostaria de passar um tempo com o Wolverine, cara. Eu gosto muito daquele personagem. Eu olho com carinho para ele, mesmo todos os problemas que giram em torno dele. Acho um personagem super interessante. E tu? Cara, eu acho que, com aquilo que pareça, eu não sou desse maníaco, mas eu gosto da seleção Robins. Eu escolheria ser um Robin da vida, cara. Eu estava vendo esses dias do livro do Robin para o script, né? Vendo não, estava lendo. E aí, eu estava vendo como é a escolha do Robin, como é a trajetória, tudo que é passado. E os Robins, se tu pegar para perceber, eles sempre são rebeldes, né? E depois eles ficam comportados. Então, mas... Eu me vi um pouquinho em Robin, cara. Um químico que pareça. É... E, cara, que sensacional que o Jorge Valpassos faz, cara. Junto com o Saulo Daniel. São duas máquinas. Porque o Saulo, ele no meio das lives, quando a gente está jogando, a gente está jogando, ele já está desenhando o personagem e manda para a gente. Isso é questão de minutos. Entendeu? Aí, você pega uma máquina do Valpassos, que ele pensa, já tem um jogo. Né? Já tem cinco jogos. Aí, pega o Saulo Daniel, que só de ouvir, ele já está desenhando. Cara, juntou o Tioga Dável. E o que tu acha sobre isso, cara? Olha, eu acompanho já há algum tempo o Saulo Daniel, graças a você, Lucas, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E também acompanhá-lo, em parte, lá no grupo da Universo Simulado. O Saulo é bastante atuante lá no grupo. E também, em função disso, comecei a acompanhá-lo no Twitter. E dá para ver, através das redes sociais dele, o quanto ele tem esse amor às ilustrações relacionadas com o RPG. Aí, tu pega uma figura que tem amor ao que faz. A outra figura que também ama absurdamente o que faz, que é Jorge Valpassos. É muito amor envolvido, né, cara? E aí, não poderia ser diferente com uma parceria heróica. O nome cai tão bem como uma luva para esses dois, que dá vontade de chegar lá e fazer colaborações mais de uma vez. Inclusive, se o Lucas me permite já avançar no comentário, esse formato do Alimente à Chama, eu acho um formato bem legal. Não vou dizer que, assim, é um absurdo de sucesso, porque vendo os anteriores, não se arrecadou muito. Mas, se arrecadou algo. E esse algo ajuda a financiar os trabalhos que são feitos, tanto pela Lampião, tanto pelo Jorge, agora pelo Saulo. E uma das coisas, assim, que é... Todo mundo que está por trás da produção de um RPG é importante. Mas eu quero lembrar também que uma das figuras que são quase que essenciais para um livro de RPG são os ilustradores. Tudo bem que palavras muito bem escritas ajudam a ativar a imaginação, mas não tem aquela frase que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, uma coisa assim? É isso, né? Ou seja, a ilustração... A ilustração, quando bem feitinha, bem feita com carinho, com amor, já transmite a mensagem que o autor gostaria de transmitir. E aí, quando une um bom escritor como o Val Passos com um excelente ilustrador como o Saulo, casamento perfeito, parceria heróica. Vai lá, Lucas! Ah, eu shippo esses dois, só por causa do que o Vagabaste falou, cara. Eu shippei agora, cara. Estou usando o termo novo que o pessoal fala. Pô, mas eu concordo com o que tu falou do modo da alimente a chama, porque é um modo carinhoso da gente lembrar do pessoal que muitas vezes passa pela rua, passa por avenidas. Aqui na minha região tem umas danças, tem umas bailarinas, elas vão, elas fazem o balé em frente do ponto de pedestre, e aí pedem o dinheiro. E esse dinheiro que elas pegam é pra elas poderem ir pros torneios, pros torneios, pros shows, pras apresentações nas regiões, cara. Então, fica muito sensacional. E o que o Val Passos tá fazendo, cara, é muito difícil, velho. É difícil demais. Inclusive, eu ando meio que me inspirando no que ele está fazendo em torno do alimente a chama. Eu meio que tô colocando uma meta pra mim, agora, nesse semestre, de escrever o Belém Noturna. Eu tenho muito esboço. Eu só precisaria ter que organizar esses esboços num formato padrão dos livros do Mundo das Trevas. Só que aí eu vou esbarrar na questão da ilustração. E aí, o que eu tô pretendendo fazer? Eu quero montar todo o esqueleto textual, montar o PDF desse esqueleto textual, e abrir uma campanha flexível, lá no Catarse, para arrecadar fundos para pagar ilustradores. Eu vou fazer exatamente como o Val Passos faz. Deixar um PDF cru, já acessível pra quem quiser pegar, e vou dizer, gostaria que vocês me ajudassem a financiar um ilustrador para trazer as ilustrações necessárias do PDF. Aí eu vou dizer o orçamento, que eu já vou ter consultado algum ilustrador, dele me dizer quanto ele cobraria, e deixaria lá todo mundo muito claro pra galera, pra saber o quanto eu precisaria pra poder montar a versão final, acabada e ilustrada do Belém Noturna. É mais ou menos isso que eu tenho planos pra fazer ao longo desse semestre, e aí lá pro final eu faria essa campanha. Terias algo em mente a fazer, Lucas? Cara, eu adorei essa tua ideia, eu vou usar de novo o termo, eu shippo essa tua ideia, faça ela, e a gente divulga aqui, porque, cara, é sensacional. Alguns jogos, eles não precisam exatamente ter uma ilustração, mas como o Tubalco falou no ditado anterior, uma imagem era mais do que mil palavras, uma imagem conquista o pessoal. e às vezes não precisa estar aquele desenho esplendoroso. Cara, o desenho que ele capite a ideia, ele mostra a essência da ideia, já dá muito do pessoal ir lá e apoiar. Então, e a gente tem o pessoal do, tu falou do Belém Noturna, tem o pessoal do BLD Dark, que eles tem vários ilustradores, soja de bola. É o Ojimar mesmo, o Lobo que te ajuda, volta e meia. Então, ajudar eles, de uma parte financeira, porque é trabalho deles. Exato. Eu acho que isso é essencial, eu acho que isso é muito bom. Eu não pretendo ganhar dinheiro com isso, na realidade eu só quero financiar os ilustradores, porque eu não quero ficar miguelando, pô, os caras trabalham com isso, ganham a vida com isso, eu não quero chegar, por exemplo, para um lobo, como tu citaste, e pedir para ele reduzir o valor dele, pô, é o valor profissional dele, cara, não dá para eu ficar chorando. Claro que, se fechar um pacote, ele tende a fazer um valor mais acessível, mas não dá para exigir que seja uma coisa, como se fosse feito para amigos, que a gente faz quase meio que de graça, não dá, porque o tempo que ele vai se ocupar produzindo as ilustrações, ele poderia ir trabalhando e gerando recursos para ele, por isso que a gente tem que pagar devidamente o artista. Portanto, deixo um recado para todos vocês, valorizem seus artistas, quando vocês puderem, elogiem eles, eles também são movidos por elogios e comentários que possam ajudá-los a melhorar o trabalho deles, e claro, sempre que vocês puderem, promovam eles, que quando você estiver promovendo eles, eles vão poder estar alcançando outros trabalhos que ajudam eles a se manter. Vai lá, Lucas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.